Música Fala rapaziada tranquilidade, eu sou o Inês serão bem vindos a mais um vídeo vlog aqui no meu canaaaaal gostou? agora vou dar um grito, todo dia em meu blog vai ter, opa desculpa Six só interrompi seu video, interception olha la hoje eu to muito bonito é verdade cara, vai porque você não tirou uma foto quer que eu tire uma foto sua ? E dentro do meu celular não tem câmera, sabe Então eu preciso olhar com a minha câmera mesmo Faz sentido, faz sentido Mas, falar a verdade, velho Tem que tomar muito cuidado pra a lente não quebrar, mano Porque geralmente quando pega uma pessoa muito feia A lente quebra e você aparece literalmente a lente toda Deixa eu te ajudar um pouquinho Pronto, mano, agora eu acho que eu consertei sua câmera Pode começar o vídeo Gostou, gostou, gostou? Ô, vem cá Mano, eu tô querendo comprar alguns tênis vans Porque eu preciso de tênis também Porque eu quero fazer um desafio com tênis Você quer ir comigo? Como é que é a frase que você falou novamente? Que você é meu amigo Não, pera, pera A gente nunca abandona o outro Eu tô querendo ir lá comprar um vans, né Então vai É você que tá querendo, não, eu Então, mas a gente é muito amigo e nenhum abandona o outro, entendeu? Ah, entendi, né E você também falou que iria comprar um vans Quem disse? Você mesmo disse Cadê as provas? Galera, coloca o VT Imagina, já viu só que eu tava gravando mesmo nessa conversa? Eu ando com uma lapela aqui, ó Que pena, que não tem Que pena, mas você vai querer ir lá comprar um vans? Vamos? Vamos Tá, demorou Eu vou pegar o carro aí e a gente vai Que carro? Não sabemos Vamos descobrir no próximo episódio da saga Naruto Imagina? Da saga e nem uma foto atrás de um vans O Tiff pode ser O Tiff não Caraca, que nada a ver, né O Enem pode ser um pouco perdido às vezes Né, mas tudo bem E eu gosto que ali no fundo o pessoal tá fazendo um projeto de marcenaria E eu não vou mostrar Porque é o vídeo do Afrin E é segredo esse vídeo, tá ligado? Mas pela minha reação dá pra ver que não é algo bem normal que eles tão fazendo Rael, como estão os projetos, meu amigo, marcenário? Tá uma maravilha, né Tá na luta aí, todo dia Pra conseguir o pão de cada dia, né Mas É tentando que sobrevive, né E o que que é isso? Tô te intimidando com a câmera Ah tá Estou ficando intimidado Uau Vamos sair fora agora e vamos lá comprar logo esse vans Que eu quero fazer esse desafio, moleque Eu quero ver se esse negócio do vans funciona mesmo E eu também quero fazer os tricks com vans Vamos ver quem é o melhor em fazer trick com vans aqui da Brec Vou desafiar todo mundo e vamos ver quem vai acertar esse desafio What you know about a nigga gettin' off late? Only cause a nigga hustlin' all day I got pounds, gotta move it cross the causeway Gotta move it cross the causeway I'm a Seussbury 0027, nigga I got money in my blood, I can't contain a nigga I'm out my business shit and I ain't that put tame, niggas I've been too distant with ya, but I ain't finished with ya I put that on my mama, not too many people solid I was highly doubted, now I'm highly scouted, I made my own Tem um desafio pra vocês, um desafio pra vocês Pra verdade um desafio pra todos nós Um desafio que vai valendo, mano, que vai ser valendo Literalmente vai ser valendo, é o seguinte Aqui dentro dessa sacola eu comprei dois vans E quem acertar o maior número de giradas ganha o vans Os dois? Todos? Mas é original Não, não é não, só comprei na vans Você tava junto comigo, idiota Eu? É Não sei, não lembro disso O cara tava do meu lado comprando Vamos O cara tava do meu lado comprando vans E você? Eu quero todos Não, ele já tem tênis demais, não vale Cara, eu tenho dois tênis, três tênis Um que eu roubei pro Rael Se ele vender os três, ele compra uns 50 Boa, e você Rael? Eu e que? Acho que o Rael não gosta de vans não, né mano? Só pode Eu tenho três pares de tênis Um é meu, o resto eu achei Boa Então mano, ó Vai tá valendo vans Quer participar? Ainda tá até com lacra Caraca, deixa eu ver Tem como você trocar e pegar o outro É porque eu vou sair, mano Vai dar Isso Mano, é só quem conseguir girar mais Não dá no pé Ah, que pena, né? Temos um participante a menos Obrigado, Rael Até mais Obrigado pela sua participação Outras oportunidades vão surgir A recepção tá ali do lado Eu vou te entregar um bilhetinho Agradecendo Obrigado Vamos pelo desafio do vans E aquele que mais acertar vai levar o vans, moleque E a gente vai ter que fazer E a gente vai ter que fazer o desafio do vans ao longo de toda a casa, moleque Quem mais acertar ganha e leva os vans É isso Desafio do vans Vamos lá É o seguinte, mano Vai ser tudo o que eu fizer Vocês vão ter que repetir O Six que tá atrás da câmera E o Tiff que tá aqui do meu lado Eu acho que a gente tá contra a luz, não tá não? Não, tanto faz A luz tá vindo ali de cima Ah, legal O sol vindo aqui Ah, o sol é do céu Ah, beleza Boa Agora a gente tá todo mundo sério Demoral, é o seguinte, véi O que eu fazer Play Play Boa O que eu fazer vocês vão ter que repetir O primeiro desafio do vans vai ser simples Vocês vão pegar o vans e vão ter que atacar o vans atravessando a piscina Eles vão ter que sair de pé Igual saiu lá Então, é isso aí, moleque Quem acertar mais, ganha esse desafio do vans Daqui a câmera agora E vamos ver se vocês se saem bem E aí, qual dos dois vai primeiro? Pode ir Pode ir Tá bom Ó Ó É Mano Tá 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 Galera, tem um Rael Isso é um easter egg no meu vídeo, mano Aí ele aparece e vai embora Acho que o Rael virou meio que easter egg no meu vídeo Ele aparece sempre de fundo O que você tá fazendo aqui, mano? Na água, tá vendo? Foi? Não, não, não Esse cara é louco, mano Inimigo é embaçado Boa Boa Você acabou com o vans já, legal O vans já tava já O cara acabou com o vans já Boa, moleque Tá certo, mano Demorou então Segunda etapa do desafio do vans Eu vou lançar lá no telhado Os caras só vai ter que copiar, moleque Entenderam? Você só vai ter que copiar Vou lançar lá no telhado Quem acertar já ganhou o ponto já Até agora os dois estão empatadão Se liga Calma aí Chama Deu pra ver? Dá pra ver lá em cima, será? Não dá, né? Tem que subir com a câmera Claro que dá, mano Dá pra ver? Deu, pô Dá pra ver a energia ali? Olha que dá Você consegue ver? Consigo Então, a câmera também Então, quer dizer que eu sou foda Quem vai ser primeiro agora? Acho que é melhor o Chico, né? Vai lá, Chico Em cima do telhado? Em cima do telhado Igual tá aqui do outro Corta o editor Beleza, perdeu o ponto Vai lá, agora você, Cix Corta o editor O que você tá fazendo aqui de novo? Oi Oi Esse cara é aleatório, mano Parece as missãozinhas dos jogos, tá ligado? Aparece do nada assim Coletei um item E foi 25 espalhado pelo mapa Vamos achar os outros Então vamos lá, molecote A segunda etapa do desafio Que eu vou desafiar vocês Cara, o desafio que eu tô desafiando vocês Meio óbvio Segunda não, terceira etapa, né? Já me perdi no tempo Porque o Panaca aqui tá com o tênis na água Então eu já tô um pouquinho bravo já Tá no psicológico Na piscina Boa Então é o seguinte, mano A gente vai atacar daqui de baixo A ideia é acertar lá em cima E o tênis cair em pé, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Coloca aí, coloca aí, coloca aí Não, não, calma Você tem que ir primeiro, mano Não, cara Não tem que ter edição Se liga Oh, oh, olha o que isso Oh, oh, olha o que isso Oh, 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 olha o que isso Oh, 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 olha o que isso Oh, 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 oh Dá uma sapatada nele, mano O cara não perde, tio Dá uma sapatada nele, Tiff O cara não perde, mano Ele acertou todos até agora Nice É um bom aprendiz Um bom aprendiz Acertou na mesa e nunca dois pontos, hein Mentira Oh, oh, o que isso Mano, o que isso Sobe, 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 sobe Mano Que regressa Que regressa Eu não tô entendendo isso aqui, mano Então eu vou fazer assim, então O dele não vai valer dois pontos Se você conseguir atacar lá Daqui de cima, lá pra baixo Mentira, mentira 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 Então faz igual O que? Faz igual Mentira Mentira Mentira, de novo você aqui, velho Eu quero ver o tênis Não 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 E aí? Então vamos agora pra próxima etapa do desafio Vamos fazer aqui, tipo Dane-se Continua igual Tá ligado? Você tá ganhando por um ponto Do Tiff Tá empatado, não tá? Não valeu dois pontos da princesa? Valeu dois pontos agora Que isso? Valeu, mano Não, eu tô no todo mundo Será que vai dele para investe? Peraí, valeu dois pontos, então? Você é o juiz Você que manda Sim Agora mudou um desafio, hein? Quem conseguir derrubar essa caixa lá embaixo Tem que ter escrito Patrick Sai, sai, você tem um PC Tem que dar uma bota, tem que dar um flip Tem que dar um flip e tem que cair em pé Se ela cair em pé, mano, ganha um PC Vamos lá, então, mano Agora o último desafio Que vai fechar todos Vai ter que acertar Em cima do Camaro Em movimento, tio O Camaro vai estar em movimento E tem que acertar Tipo assim, tá ligado, Cixi? Camaro em movimento e... Banco É isso, é isso Amassou Amassou o carro, mano Tem que vender esse carro O cara tá se colando já com o carro, tio Que isso? O que você tá fazendo aqui, mano? Amassou de novo, cara Ele caiu lá do outro lado Olha aqui, ó Pô, esse carro custa 20 mil dólares Olha isso Você sabe que um rim custa 500 mil reais, né? Você compra cinco Camaro Tá novo Tão preparados? Peraí, quem começa? É ele Eu Cixi Vai lá, Cixi Um, dois, três e vai O cara veio muito rápido comparado ao Inê, mano Mano, na parte do Inê, ele veio assim Não queria concordar, mas o Gabão não foi rápido dessa vez Foi na mesma velocidade, foi comigo, mano Então agora, Tiff Seu momento, moleque Brilha Um, dois, três e vai Mano, ele fez o impossível, velho É, esse cara sempre faz o impossível Olha isso Não, o Tiff ganhou, mano Mano, olha o que ele fez, velho Você ainda queria que o Cixi ganhasse? Eu sei, mano Eu só perco Vai, pode ir Não, não, não Seu Cixi, seu Cixi Cai no avião Cai no avião Que isso Deixa eu tirar daqui Então, o desafio terminou Tiff Vindei Você ganhou Mano, igual, como eu falei Aqui, ó, eu vou também Só tem que achar, esse aqui foi o que o Cixi molhou Não, o que eu molhei não Não Então, a gente Ah, pior que é seu, dane-se Imagina isso Ah, então beleza Então, uh Então, mano, o desafio foi feito O Tiff ganhou O Tiff foi o melhor no desafio do Vans No Vans Challenge Infelizmente, rolou aquele segundo ponto a mais lá Depois que tinha atacado o meu, né É complicado Falar a verdade Ele falou que poderia ir o segundo ponto E agora ele tá chorando Porque não chorou Então, mano, esse aqui foi o vídeo Caso você gostar Deixa eu gostei pra mais Tá voando o tênis aqui Tá voando o tênis O Tiff foi o vencedor Então, o Tiff vai ganhar o Vans pra ele Então, mano, esse aqui foi o vídeo Caso você gostar Deixa eu gostei pra mais Esquece comentar algo Que eu leio todos os comentários E esse vídeo aqui Esse vídeo aqui batendo a meta de gosteis Vai vir o próximo desafio do Vans The Vans Challenge E falou Tiff foi o tênis aqui Tiff foi o tênis aqui Tiff foi o tênis aqui